Eita, me escondendo por quê? Aí consigo entender Eu tô capitão dessa mensagem Eita, aí consigo entender Segura, 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 segura Não faz que você não Segura, segura, vai lá e faz a música também Eu tô te observando já faz um tempão Pois só falta de comida, falta de bebida Mas fazer um favor na sua vida Eu só vou postar quando você tiver coragem Pois já bota comigo e assumir pra geral Se não for assim juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome na sua publicação Eu só vou voltar quando você tiver coragem De baixar bota comigo e assumir pra geral Se não for assim juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome na sua publicação Essa é a minha condição Sucesso Eu só vou voltar quando você tiver coragem De baixar bota comigo e assumir pra geral Se não for assim juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome na sua publicação Eu só vou voltar quando você tiver coragem De baixar bota comigo e assumir pra geral Se não for assim juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome na sua publicação Essa é a minha condição Eu só vou voltar quando você tiver coragem Eu só vou voltar quando você tiver coragem